Bom dia a todos, gostaria de agradecer a presença dos convidados, das autoridades, e dizer que é uma honra receber um artista tão simbólico, uma temática tão importante para a cidade e o estado do Rio de Janeiro, que é o Carnaval. Então, sentir o Carnaval é parte dessa exposição. Então, é uma honra para o Palácio de Tadente reabrir a sua temporada de exposições temporárias com essa exposição, o Carnaval tem que ver, mas que todo mundo sente. Sente porque é por cultura, porque é arte, e o Palácio de Tadentes tem essa missão de abrir as portas para a população, aproximar a população do Legislativo, da história do Legislativo. Hoje a gente já recebe aqui uma média de 2 mil visitantes por mês, com a visita guiada histórica, e agora a gente também é palco de cultura. Então, voltamos ao roteiro cultural do Centro Histórico da Praça XV. Então, muito obrigada, obrigada a Cláudia.